Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi Bolsonaro. Pensa num cidadão que está enrolado e se encrencando cada vez mais. E ontem teve uma péssima notícia. Jaco Moraes quebrou aí os sigilos dos depoimentos prestados por os ex-comandantes da aeronáutica, do exército e de vários outros que decidiram falar num depoimento relacionado a essa trama golpista. E olha, o Bolsonaro, que já estava no centro de tudo ali, já é tratado como uma espécie de articulador, de um mentor disso tudo, vai se enrolando por conta do quebra-cabeça que vai sendo montado. Inclusive com vários depoimentos reforçando aquilo que já vazaram da delação premiada feita pelo ex-ajudante de ordens, braço direito de Jair, Mauro Cid. E o Valdemar, presidente do partido de Bolsonaro, meio que confirmou que uma das ideias que acabou ferrando com o partido partiu de quem? Partiu de Jair. Vamos trazer detalhes sobre isso aqui. Mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Volha para cima se gostar do vídeo. Volha para baixo. Se não gostar, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos ver aqui primeiro o que revelou o Valdemar. Tem muita coisa saindo dele, do que ele disse no depoimento, que é diferente de Bolsonaro, o Valdemar decidiu falar. Na época, eu até comentei com vocês que aliados de Jair não gostaram. Por quê? Porque a estratégia melhor era o Valdemar também ficar em silêncio e ver o que ia sair na mídia, narrativas e tudo mais. Só que quando o Valdemar vai lá e decide falar, isso aí complica o Bolsonaro. Claro, porque e aí, o que o Valdemar falou? E todo mundo sabe que o Valdemar é um político extremamente habilidoso. Nem sempre para o bem, diga-se de passagem. Então, o Valdemar é alguém muito articulado, inclusive junto ao Judiciário. Eu acho até que o Bolsonaro, quando escolhe ir para o PL, tem a ver um pouco com isso. De quem sabe a influência do Valdemar, a força dele, pode lhe ajudar no futuro. Duvido muito, duvido muito. Mas o que acontece? Então, o Valdemar, muito articulado, muito habilidoso com as palavras, sabe ali onde pisar, foi lá e falou. E decidiu falar aquilo que eventualmente sabia, ou como muitos já apontam, que o Valdemar não contou tudo. Mas o que já contou pode também servir para complicar Bolsonaro. E aí, não descarta a possibilidade, o Valdemar ser chamado de novo para prestar um novo depoimento. E, enquanto isso, o Jair, caladinho, só respondendo aquilo que sai na imprensa, e algumas coisas, inclusive, como ele reagiu aqui. Eu vou trazer para vocês a reação de Jair. Então, ele vai aí, vai vendo o que saiu, o que vazou. Então, aqui eu digo que não acredito. Aqui eu tento dizer que não é bem assim. Essa é a estratégia dotada pela defesa de Bolsonaro. Mas, vai dizer que é uma matéria que o ex-presidente, o que o presidente nacional do PL, melhor dizendo, o Valdemar Costa Neto afirmou à PF que o ex-presidente Bolsonaro e deputados do partido o pressionaram a ajuizar a ação no TSE questionando o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Aqui eu lembro, eu até ironizei isso. Eles questionaram só o segundo turno das eleições presidenciais. O primeiro turno, opa, que o PL elegeu 99 deputados federais, formando a maior bancada. Não, aí não pode questionar, não. Ah, vai questionar, então, as eleições em que o PL elegeu governadores? Por exemplo, Rio de Janeiro está lá, o governador do PL, o Cláudio Castro. Vai questionar? Não, de forma alguma. Não, mas você não vai questionar o estado de São Paulo, em que o Tarciso foi eleito com apoio do PL? O Marcos Pontes foi eleito senador? Não, não, não. Não pode questionar lá, não. Mas você não vai questionar Minas Gerais, que o Nicolas Ferreira teve um milhão e meio de votos, eleito deputado federal mais votado? Não, de forma alguma. Eles querem questionar qual eleição? A presidencial no segundo turno. Porque não sabem perder. São maus perdedores. E aí, na ação, o PL pedia a anulação dos votos computados em alguns modelos de urnas mais antigos. A ação era baseada em um relatório do Instituto Voto Legal, entidade contratada pelo PL para fazer um suposto estudo sobre o sistema de votação brasileiro. Lembrando que isso aqui já custou ao PL uma multa de 23 milhões de reais. Aí, o Valdemar disse no depoimento à Polícia Federal que ele, o Valdemar, foi pressionado por quem? Por Bolsonaro e parlamentares após o vazamento, entre aspas, do relatório do Instituto Voto Legal, pelo qual o partido teria pago cerca de um milhão e quinhentos mil reais, segundo o cacique. Aqui, indagado, o seu então presidente Bolsonaro insistiu com o declarante, no caso, o Valdemar, para ajuizar a ação no TSE, questionando o resultado das urnas eletrônicas, respondeu que, quando houve vazamento do relatório do IVL, os deputados do PL e o então presidente Bolsonaro o pressionaram para ajuizar tal ação no TSE. Isso aqui é grave, pessoal, porque, como eu disse, o PL foi multado por fazer isso, ou seja, a prática já foi condenada. Então, é mais um elemento que se soma nesse quebra-cabeça para a condenação de Bolsonaro e a sua prisão, que é, para mim, uma questão de tempo. Eu acho que até ele, o Bolsonaro sabe que vai ser preso. Aí, ele vai tentar fazer com que a sua prisão seja vista por muitos como perseguição, porque ele é um pobre coitado, um perseguido político, que é conversa fiada. A Polícia Federal, presidente do PL, afirmou ainda que a ideia de contratar o Instituto para realizar um estudo sobre as urnas também partiu de Jair e que o IVL teria sido indicado pelo então ministro da Ciência e Tecnologia e atual senador Marcos Pontes. Ainda no depoimento, Valdemar relatou que o Instituto produziu relatórios desde o primeiro turno das eleições de 2022 e ressaltou que chegou a deixar de acompanhar os memorandos do Abriaças Valdemar, pois não estavam apresentando nada de concreto. Fecha aspas. Aqui é o Valdemar meio que dizendo assim, olha, não tem nada a ver com isso. Desde o começo lá, eu já passei a nem ver isso mais direito, não tinha nada de concreto, mas foi o Jair que insistiu para eu entrar lá e ajuizar a ação no TSE. Meu Deus do céu. E como eu disse, Valdemar é muito habilidoso. E aí, ele vai tentar se livrar de todas as formas e para isso, se tiver que abandonar o Bolsonaro, não tenhamos dúvidas. Ele vai tentar, é claro, fazer isso de uma forma que não fique muito queimado com o eleitor raiz, bolsonarista, que ainda enxerga nele alguém de direita, liberal, conservador dos costumes e tudo mais. Então, o Valdemar vai tentar se equilibrar aí. Por quê? Porque ter também bolsonaristas radicais no partido dele tem lá suas vantagens, como, por exemplo, ter eleito a maior bancada, o que é maior fundo partidário, maior fundo eleitoral, tempo de televisão, poder. E aqui, o que que acontece? Vamos trazer agora, por quê? Não é só o Valdemar que abriu a boca no depoimento. Eu já falei aqui ontem do que disse o Freire Gomes, ou também lá o almirante lá, o almirante não, o ex-comandante da aeronáutica, o Batista Júnior, que reforçou a posição do Freire Gomes de tentar dissuadir o Bolsonaro de ideias golpistas. Inclusive, esse ex-comandante da aeronáutica, o Batista Júnior, ele chegou a dizer que se o comandante do exército tivesse aderido ao plano golpista, que, olha, poderia ter se consumado. Alguém vai dizer assim, então, esse é o nosso herói? Não. O comandante do exército não fez mais que a sua obrigação, em além de não ter embarcado no delírio golpista, de ter, inclusive, ameaçado prender Bolsonaro se o então presidente avançasse com essas ideias. Agora, o Bolsonaro reagiu. Bolsonaro reage de que forma? Com conversa fiada. O golpe está aí, cai quem quer. Bolsonaro afirmou, vai dizer que é uma matéria do Metrópolis, que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal, e ainda sustentou que nenhuma das medidas foi levada adiante. Alguém tem que avisar para ele que você conspirar contra o seu país, e você planejar um golpe que só não foi consumado por falta de apoio, e eu sempre disse aqui que ele não teria apoio para isso. Quem acompanha o canal há mais tempo, muita gente nova chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu nunca alimentei esse medo nas pessoas de que teríamos um golpe no país, mas eu sempre alertei. Delírio golpista o Bolsonaro tem não é de hoje. É só você pesquisar entrevistas dele de 30 anos. Um simpatizante da ditadura, ou até, digamos mais, um apoiador da ditadura militar no Brasil, Então, delírio ele sempre teve, mas eu sempre confiei nas instituições e disse que elas resistiriam como resistiram, apesar de alguns dentro delas também terem lá os seus delírios golpistas. Agora, o que disse o Jair? Abre aspas. Sobre o estado de defesa, o estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes. Parêntese aqui. Nesse conselho, o Bolsonaro teria maioria. Ele é formado lá, presidente do Senado, da Câmara, mais não sei quem, aí ele convida não sei quantos. Ele teria maioria nesse conselho. Continuando o que disse o Jair. Para que fosse implementado, precisaria convocar o conselho, inclusive com o presidente da Câmara, parêntese, aliado na ocasião, o Lila, agora é aliado do Lula, mas era na ocasião aliado do Bolsonaro e do Senado. O do Senado era o Pacheco, que tenho certeza não aderiria a essa questão de estado de defesa e nem de sítio. Continuando, disse o Bolsonaro. E não teve nenhum conselho convocado? Aqui não é algo chave, maduro. Dados os considerandos, quem dá a palavra final é o parlamento. Já a GLO não se pode fazer do nada. Tem que ter fundamento. Pois é, Jair. Tem que ter fundamento mesmo. Aqui você está certo. Só que você conversou sobre isso. E o seu fundamento qual seria? Perdi as eleições, que era uma GLO. E por que não convocou o conselho? Por que? Você articulou, Jair Bolsonaro, com os comandantes das Forças Armadas. Se eles tivessem te dado o ok, você certamente chamaria. E diante de uma negativa desse conselho do parlamento, e aí, faria o quê? Então não é porque você não chamou o conselho e nem levou para o parlamento essa questão de estado de defesa e de sítio que você está inocente na história. Você conversou com os comandantes. Eles estão dizendo, alguém vai dizer agora que o comandante do exército que o Bolsonaro escolheu e do aeronáutico são comunistas. Estão lá. Não. Foram escolhidos. Ficaram até o fim com o Jair. E estão dizendo agora o que eles ouviram da boca do então presidente. Isso é grave. Não é porque não assinou nada que vai ficar por isso mesmo. Tem que ser investigado. Montar o quebra-cabeça. Muito bem montado. E a hora que tiver tudo organizadinho. Cadeia. Isso é de forma preventiva. Porque ele solto. Pode manipular aí. Enfim, destruir provas. Eventualmente fugir. Alguém garante? Alguém colocar a mão no fogo? Covarde que é. Eu não duvido de nada. Então, fiquemos atentos. Eu vou trazer mais detalhes. Fiquem acompanhados aí. Acompanhando o canal. Sininho ativado. Porque tem muita coisa saindo. E daria para fazer um vídeo aqui de uma hora agora. Mas vamos separar aqui os assuntos. Porque olha. Zambelli está encrencada. General Heleno nem se fala. Olha a turma aí que não vai demorar muito para ver o sol nascer quadrado. Vamos trazer detalhes. Mas por enquanto fique por aqui. Quem puder espalhe o vídeo. Compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá. Porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu gente. Até mais.